Eu, como presidente, ainda acompanhei algumas etapas. Um dos maiores sustos da minha vida foi no ciclismo, porque desci o bom Jesus num carro do seu doze e meu amigo Imídio Pinto, a 90 horas com o corpo meio de fora da janela, a incitar o Manel Zeferino num contrarrelógio que o levou a vencer, na altura, o grande prémio do comércio do Porto. À terceira curva, eu já não sei se via árvores à minha frente, se já eram engenhos, se já o que é que era, porque quando cheguei cá abaixo soava mais do que se tivesse feito um sauna durante várias horas. Mas isso demonstra também o que é o ciclismo, o risco que as pessoas correm em favor de uma causa, em favor de um projeto, em favor daquilo que eu desejo que todos vocês consigam. Regressa o ciclismo ao Clube Azul e Branco e regressam também as emoções. Na apresentação oficial da equipa W52 Futebol Clube do Porto, Porto Canal, que se realizou no último sábado, Pinto da Costa recordou uma das maiores fugas da história da modalidade, a de Manoel Zeferino. O ex-ciclista, na altura com 20 anos de idade, foi considerado uma das maiores surpresas da volta a Portugal. Já lá vão 34 anos, mas recordo-me perfeitamente, foi uma etapa de Évora à Vila Real de Santo António, a primeira etapa logo da volta a Portugal, onde arranquei à falta de 170 km para a meta, 180, com um grupo de mais de 7 ou 8 ciclistas, e fui largando um luum até chegar isolado à Vila Real de Santo António, com cerca de 8 ou 9 minutos de avança. Feitos que marcam a história dos dragões e deixam na nova equipa uma vontade ainda maior de sumar mais conquistas. Antes da apresentação oficial e da foto de equipa, a W52 Futebol Clube do Porto visitou o Museu dos Azuis e Brancos. Estiveram junto da bicicleta com que um grande nome do Futebol Clube do Porto, que foi o Fernando Moreira de Sá, venceu a volta a Portugal, e eles puderam apreciar a diferença que há hoje entre as máquinas. Estiveram a ver partes de um vídeo com imagens de etapas dessa volta que ele venceu e sentiram o Futebol Clube do Porto e mostraram-se entusiasmados e um deles usou o termo que se sentiam esmagados perante aquilo que estavam a ver. Portanto, o que nós queremos é que eles se sintam bem que estão no que é o Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube do Porto sabe que são atletas com grande valor, vai acarinhá-los, vai dar-lhes todas as condições para que realmente este seja um acordo perfeito entre as duas partes. Ficaram todos admirados e ficaram a saber a grandeza do nosso clube e é aquilo que eles têm de dignificar nas estradas portuguesas, o simbo que levam ao peito. Sabemos com a força do Futebol Clube do Porto, sabemos tudo o que iríamos encontrar ao longo das estradas, o carinho que os ciclistas irão ter dos associados e simpatizantes do Futebol Clube do Porto e para bem do ciclismo vai ser tudo muito melhor. Muito obrigado, as maiores felicidades e que hoje seja a primeira pedalada de muitas pedaladas que ficarão na história do Futebol Clube do Porto. E a primeira camisola da modalidade foi para Pinto da Costa. Equipados e preparados para levarem o azul e branco para as estradas, o primeiro desafio da W52 Futebol Clube do Porto é já no dia 17 de fevereiro, na volta ao Algarve. Neste último domingo, antes do jogo dos portistas com o Marítimo, a equipa de ciclismo subiu ao relevado do Dragão e apresentou-se aos adeptos.